A Umbanda é uma religião brasileira que combina elementos e diversas tradições, incluindo crenças africanas, indígenas e cristãs. Ela é conhecida por sua diversidade e flexibilidade, permitindo diferentes práticas e crenças de acordo com cada terreiro. Na Umbanda, há a crença em um Deus único, mas que se manifesta por meio de diferentes entidades espirituais, como os orixás, guias espirituais e ancestrais. As sessões podem envolver rituais, cânticos, danças e a incorporação dessas entidades. Agradecer a Deus e Nossa Senhora do Rosário e toda a população que aqui estamos. Isso aí é uma coisa que a gente está fazendo com muita alegria, com muita força, com muita resistência e trazer o conhecimento para muitas pessoas que não têm. O povo saber que todos umbandistas também são filhos de Deus. Há 34 anos que sou dono do terreiro e faço festa, e minha festa vai ser agora, no dia 17 de dezembro, que é meu aniversário de dominguim Légua Bugibuá da Santíssima Trindade. E hoje, quem fala com a gente? Domingu Légua Bugibuá. As manifestações culturais dos povos de matrizes africanas desempenham um papel fundamental na preservação da história, identidade e tradições. Eu, como presidente da Associação de Umbandistas, fico grato em nome de toda a classe de umbandistas, do Pai Nato, do Pai Juju, do Pai Zé Roberto, e de todos os outros pais umbandistas da cidade de Rosário. Esse é um momento único e estamos muito felizes. Estes eventos representam não apenas uma celebração de rica herança cultural, mas também são um ato de resistência contra a marginalização e o apagamento histórico. Neste dia 20 de novembro, dia da consciência negra, as festividades não se concentraram apenas nos terreiros, mas vieram para as ruas de Rosário mostrar a força que a Umbanda tem. E dizer ainda que a religião é de paz e amor como qualquer outra. A recente sanção de leis municipais permitem tais manifestações em diversos locais. É um marco para a promoção da diversidade e o respeito às diferentes expressões culturais, proporcionando espaços para o conhecimento e valorização dessas comunidades. Hoje é um dia muito importante, o dia da consciência negra. Estamos aqui em uma caminhada importante com os donos de terreiros, representantes das religiões de matriz africana, com total apoio da prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. Tem que ser valorizado. O negro tem que ser valorizado, historicamente faz parte da construção da nossa sociedade. Não deve ser esquecido tanto as tradições, a tradição cultural quanto a tradição religiosa. E é importante um movimento como esse ter o apoio também do executivo, das secretarias que estão empenhadas com uma igualdade racial também, porque fazem parte da nossa história. E estou feliz porque trouxemos para cá muitos representantes e a sociedade rosariense, o povo rosariense também está acolhendo e apoia também esse movimento. O dia da consciência negra tem que ser um dia importante mesmo para a nossa sociedade e tem que ser valorizado. O negro tem que se sentir valorizado e tem que sentir também que ele faz parte, é uma parte importante da nossa sociedade. Temos a religião Umbanda, que faz parte do secretismo religioso. Nós combatemos, sinceramente, no Brasil. Temos ainda o preconceito e a intolerância religiosa, que é muito forte, mas com o apoio de todos, a união de todos, tenho certeza que vamos combater e vamos conseguir vencer esse tipo de preconceito. A religião da Umbanda, o candomblé e as outras religiões de matrizes africanas, elas têm uma importância muito grande, são muito lindas também. E Deus não fez só uma religião, né? Todas as religiões que buscam Deus são religiões importantes e verdadeiras. Para seu Josiel, que é um bandista há 50 anos, essa manifestação cultural é uma grande conquista, em poder mostrar que sua religião contribui com a formação da cultura. É a primeira vez que eu estou nessa caminhada. Então, para mim, está sendo uma glória, a ajudada de Deus e a Virgem. E é um momento muito importante para a Umbanda. É um momento muito importante para nós todos, é. E qual a mensagem que vocês deixam para as outras religiões? Que seja igual a nossa, representada como a nossa toma agora. A Umbanda é paz e amor. Paz e amor. A caminhada dos povos de matrizes africanas reuniu 38 donos de terreiros. Dona Domingas fala com orgulho da sua religião. Maior é Deus. O homem não nos vence. Deus nos dá força. Nos abençoa. No momento certo. Porque quem é da Umbanda, minha filha, não compra e nem vende. Deus abençoa. É um momento muito importante para vocês. Muito importante. É um momento feliz. Um momento que temos força. Os espíritos de luz nos abençoa e nos acompanha. Viu? E quanto tempo a senhora tem de Umbanda na sua vida? 50 e poucos anos. E qual o terreiro que a senhora representa hoje? Hoje eu acompanho o terreiro de Oliveira em Providença. E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida? E qual o terreiro que a senhora tem de Umbanda na sua vida?